Fala galera, beleza? Tafi na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafi... Pessoal, hoje a gente vai tá aqui fazendo uma descida, sem freio, não é serra, beleza? É uma descida mesmo, sem freio. O Machini tá aí, mano, salta pra rapaziada aí, Machini, enquanto eu mostro... Ó, galera, tamo junto aí, porque os caras tão tudo brabo já, né? Olha só, galera, a gente vai descer de lá de cima, vem... A curvinha aqui, ó, difícil, tá? Motor desligado, beleza? Só com o freio de mão, beleza? Ó lá, ó, ó a dificuldade. Isso aqui vai dar ruim, tá, pessoal? Vamos ver até onde a gente consegue, certo? Eu vou devagarzinho, vou tentar ver até onde a gente consegue seguir... Vamos ver, vamos ver no que vai dar, ó. É bem longe... E é até aqui, ó. Ó, olha só. Então vamos ver, galera. Explode o like aí, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Ó lá, vai um pouquinho mais pra frente aí, já, pra nós sair daqui já. Vai sair junto? É, né, vamos... Beleza, vai dar ruim isso aí, mano. Vambora. Vamos lá, então. Quer contar ou... Vou desligar o motor, um, dois, três... Vou dar uma acelerada e vou dar uma acelerada e vou desligar o motor. Dos três e já, beleza. Desliguei já. Meu Deus, cara. Calma. Só o toquinho, galera. Eu tô com medo. Eu vou frear bem, ó. Nossa. Nossa, vai dar muito ruim. Eita. Pra mim, tu perdeu a roda. Não, normal. Tá normal? Eu derrapei legal nisso aí. Tem neve ainda. Ah, não. Tá junto, cara. Eu vou dar uma freada aqui já pra não bater. Que isso? Parou meu carro. Passou na neve ali, né? Meu Deus, cara. Olha isso. Onde cabe um, cabe dois. Nossa, cara. Não, pra mim eu tô na pista. Pra mim tu bateu na mureta, o carro rodou e tu voltou. Nossa. Calma. Desacelera aí, desacelera aí. Nossa. Freia aí. Ui. Tá escorregadinho, tá escorregadinho. Tá escorregadinho aqui. Eu só vi alguém rodando ali já. E agora? Bate aí na frente. Valeu, mano. Obrigado, cara. Eu quero ver jogar no final. Nosso começo... Nossa, osso começo tá muito difícil. Ainda tem uma estrada... Ô, o problema... O problema é que chega uma hora que tem uma subidinha. Se tu não tiver embalado, não vai. Ó, segura aí agora. Segura aí, hein. Ó a descida. Ó essa descida. Calma. Eu vi alguém derrapando aqui. Não. De boa, mano. Ok. Nossa. Eu tô muito rápido. Ah, aqui não vai, velho. Aqui não vai. Tem que ligar aqui. Não vai? Não. Tem subida. Vamos ligar. Vamos ligar. Só aqui. Só aqui. Só pra subir. Então, pera aí. Ó. Tá vendo que aqui é subida, galera? Não tem como ir, porque não tem embalo. Então a gente vai... Vamos dizer que é a primeira parte, beleza? Concluímos a primeira parte. Para aqui junto de novo. Beleza. Com o carro desse jeito. É, não. Carro assim mesmo. Do jeito que tá. Não, não. Vamos reformar. Vamos reformar. Como se a gente tivesse completado a primeira parte. O que tu acha? Primeira etapa, então. É, primeira etapa. Beleza. Pronto. Tá bom, então. Agora a segunda etapa. Porque tem essa subida, galera. Né, Machino? Concorda comigo? E não tem como. Não tem como. Vou desligar o carro. Desliguei. Vambora. Tá desligado aqui. Já dá pra ir, já. Já fui. Meu Deus, cara. Isso aqui vai dar ruim. Olha lá. Vê se dá pra chegar no posto, né? É. Eu quero abastecer, beleza? Eu tô gastando muita gasolina com o carro desligado. Bora, 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 bora. Nossa, beleza. Deixa eu não deixar teu retrovisor no meio do caminho, igual tu fez agora. Calma. Mano, que curvinha, velho. Nossa, quase derrapou ali. Calma. Calma. Quase não. Tá derrapando demais esse carro. Tá, tá. Aqui também. Aqui também. Olha lá. Ó. Eita. Vai, calma. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Vamos. Eu dei uma encostadinha no carro. Valeu, ajudou. Beleza. Minha risada maléfica do TAP. Beleza, cara. Pô, isso aqui é cachoeira congelada? Eu acho que era, hein? É. Tá. Sei lá se tá congelado. Parece que tá. Ah, calma. Calma. Tenta entender que na terra tá mais fácil de controlar do que na terra. É, porque na terra. Fui falar, ó. É, valeu, Machini. Obrigado. Você já tava muito... Eu queria que eu bati ali também. Muito tempo você já tava sem falar nada. É que lá a pista tava congelada, né, cara? Então por isso que é mais difícil. Bora. Nossa, eu tô bebendo um monte de poeira. Segura. Segura. Nossa, isso aqui é muito difícil. Isso. Ai. Eu bati. Beleza, meu carro simplesmente... Eu já era. Eu perdi. Ué, tu parou muito bem, velho. Não, não é possível, mano. Beleza. Ah, faltou pouco. Ah, velho. E aí, mano? E aí, vambora. Você tá preparado? Vamos lá, então, hein, vai. Vamos lá, tem 20 já. Calma. Cara, eu posso falar a real? Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais devagar, mano. Pra passar essa primeira parte... Bora. Ó, eu vou frear já aqui, já. Cê é louco. Segura. Segura. Tá fininho. Nossa, eu tô derrapando demais. Ai, tá fininho. Meu Deus. Nossa. Nossa. Beleza. Consegui. Consegui. Tô indo, tô. Beleza, beleza. Eu tô pegando o frente não, beleza. Porque o carro não me falava. Ih, ó, peguei velocidade agora, hein, mano. Eu tô pegando o frente não, ali. Vai, 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 vai. Eu acho que eu te passei. Beleza, mano. Passou. Bora, 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 bora. Meu Deus, tô muito rápido. Calma. Ratei. Calma, 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 calma. Eu queria chegar num posto lá, mas... Não vai dar, cara. É muito difícil, cara. E se você comece a me empolgar aqui, eu soltei o frente não ali. Segura, 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 segura. Calma. Conseguiu vir? Conseguiu vir? Tô indo, mas eu quase que fiquei preso ali, já. Dei uma batidinha de leve, usei a curva pra poder fazer curva. Beleza, calma, calma. Pra mim, tu bateu e deixou muito de peça. Deixei peça aqui, não deixei quase nada, velho. Deixou um para-choque e mais alguma coisa ali. Beleza. Tá vindo, tu tá vindo? Tô indo mais devagar agora. Não, eu vou te dar uma segurada também. Calma, 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 calma. Porque o carro é muito ruim de segurar nisso aqui. Segura. Será que tem uma feridinha aí, não é? Segura, segura, segura. É, é. É a primeira. Primeira. Chegamos. Beleza. Beleza, primeira etapa. Vou ligar o carro aqui. É, vou ligar também. E o freio é aqui só, porque já chegou. Não, não. Aqui, aqui já era. Chegou aqui e não tem... Chegou. Agora a gente restaura aqui, galera. E vamos para a segunda etapa. E aí? Aqui, ó. Tem que arrumar o carro aqui porque a roda tá quebrada. Peraí. Cheguei já. Bora. Vamos lá. Só arrumar o carro novamente. Três, dois, um e fui. Bora. Dá um impulso. Aproveita e vai na frente já, porque eu acho que vai dar um. Já tô indo já, mas eu tô com medo. Opa. Você falou que é na parte da terra, né? Que fica mais fácil. É, na terra, pra mim, eu achei mais fácil. Porque aqui tá derrapando demais. Tá, tá. Parece que tá... Olha isso, velho. Beleza. Tamo indo, tamo indo. A terra, eu acho que pra mim é melhor na terra, hein? Vamos lá. Eu não sei, cara, que o pneu desse carro parece que tá escorregando mais. Não sei se é coisa da minha cabeça. Bora, 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 carrinho. Esse carro aqui também é mais pesado, eu acho. O teu é mais leve. É. Isso aqui é um hatchzinho ainda, é escarregos. Parece um Civic daquele antigo. Nossa, eu só tô vendo as poeiras. Nossa. Ai, bati. Meu Deus. Bati. E o carro não tá virando mais. Ai, eu bati ali. Calma. Nossa, aqui é muito difícil. Cara, a gente tem que chegar, não é possível, cara. Ó, ali que é a decidinha mortal. Ali que é a decidinha. Mas essa daqui... Mas essa daqui... Essa... Não, essa aqui não. Ah! É, beleza, cara. Nossa. Não é possível, isso aqui é... É zica do mapa, não é possível, cara. Vamos ver, só pra gente... Vou ligar o carro aqui, só pra... Vamos só tirar uma dúvida aqui. Pera aí. Coloca aí. Eu vou arrumar o carro aqui. Acelera daqui, ó. Vamos ver como é que é daqui pra frente. Andei. Se é muito mais difícil. Porque, galera, a gente não conseguiu passar daqui, velho. Essa decidinha, esse pedaço aí... Mano, impossível, cara. Tem que ter... Vamos lá, vamos ver. Vai. Vamos lá. 1, 2, 3 e 53. Tem que ter algum carro que consiga passar, velho. A gente pode botar essa parte, esse pedaço aí como segunda etapa. É, pode ser a parte 2, né? A etapa 2. Tipo que nem um rali, que tem vários estágios que tu... É, então. Poucas. É, mas eu acho que agora tem mais... Nossa, velho. Deu ruim pra mim. O que aconteceu? Calma. Eu tô ali aqui, ó. Já entrou na... Calma, mas tá indo. Tô indo, tô indo. Eu tô indo. Agora é asfalto, agora é asfalto. Consegui sair ali. Eu achando que essa parte de terra era mais fácil, é nada. E tem buraco na pista agora, beleza, cara? Beleza. Ah, nossa, cara. Tem buraco, mano. Nossa, tem buraco na pista agora. É, tem. Cheguei agora. Beleza, cara. Esse asfalto aqui de baixo é melhor do que aquele lá de cima. É, pelo menos aqui eu acho que não tá congelado. Ó, cuidado que tem um... Dois buracos na curvinha, você tem que ir pela graminha ali quase. Ó, vamos. Ih! Nossa, mas você já tá longe, hein? Aqui vai ter subida, Machini. Eita. Ó lá. Mas tá indo, tá indo. Solta o carro, deixa ele vir que tá indo. É, tu falou que tinha na curvinha ali, mas... Ó. Ih, não. Não tem como, não. Tem uma subidona aqui, velho. Não tem como, não. Nossa, mano. Onde é que você foi parar, hein? Não, eu tô mais pra frente, hein? Não, é que na verdade... É que você errou o caminho, era pra direita ali atrás. Ah, beleza, cara. Era pra direita, ó lá embaixo. Eu tô sem GPS, beleza? Ó lá. Ó, eu aqui atrás, ó. Agora eu vou ter que... Ah, não dá pra... Era ali, era ali, ó. Deixa eu ver. É aqui mesmo. É porque tu passou... Pera aí, pera aí, me mostra aí, me mostra aí onde que era. Pera aí, rapidão. Eu nem me liguei, velho, pera aí. É aqui, ó. Onde é que eu tô? Um pouquinho pra trás, ó. Deixa eu ver. Ó, aí virava pra direita aqui, esquerda ali embaixo e ia pro posto. Ah, vai aí, vai aí pra eu ver. Vamos ver, ó. Ó, aí virava aqui, puxava pra esquerda aqui. Tá. Ó, e o posto? Nem eu percebi isso aqui. Nossa, velho. Nem tinha me ligado, mano. Ó lá, é, pode crer. Aí chega no posto mesmo, ó lá. Aí chega no posto. Aí o pai já para pra potecer aqui, já. Ó lá, ó. Nossa, essa terra é difícil, hein. Nossa, cara. E ó, a gasolina tá cara, hein, galera. Cê é louco, R$2,17. R$5,30. Ô, depois dessa gasolina cara aí, eu vou até dormir, mano. Valeu, mano. Eu tô dormindo, mas eu vou acordar. Falou. Falou, mano. Eu tô dormindo. Eu tô dormindo. Tchau, tchau.